É como se eu fosse um operário, se eu quiser fazer uma revolução, quebrar a máquina, eu não vou poder fazer isso sozinho, senão eu vou ser preso, e vou ser expulso, vou ficar sem emprego e vou morrer de fome. O operário só pode fazer uma revolução dentro de uma classe operária. Então eu sou um operador de uma máquina, sozinho. Por isso que o judiciário é muito caro, a elite. Porque o operário é uma máquina muito importante. Primeiro que foi uma covardia, desenterrar um negócio de seis meses atrás, num momento que morreram 56 pessoas, e eu estava lá só para ajudar, porque eu estava num recesso, na minha casa, não estou no plantão, e o pedido foi justamente do secretário de segurança, que é delegado da Polícia Federal, pedindo para eu ir lá. Aí eles pegam um negócio de uma operação da Polícia Federal, que teria suspeitado de mim, e desenterra isso para botar como se tivesse alguma coisa relacionada à minha participação na negociação, tivesse alguma coisa relacionada com o meu envolvimento com os presos, sabe? Alguma coisa de seis meses atrás, para causar um estresse meu com a própria população carcerária, porque na população carcerária tem pessoas dessa outra facção, entendeu? E eu sou respeitado mesmo pela população carcerária. Então é isso que eu estou querendo dizer, que foi uma covardia, porque aquela operação aconteceu e aconteceu, eu continuo juiz da execução penal, mas eu tenho que ser respeitado como juiz da execução penal em atividade. Quer dizer, se o STJ não me afastou, se o CNJ não me afastou, eu continuo juiz da execução penal, eu tenho que ser respeitado como juiz da execução penal. Não existe juiz suspeito. Se o juiz é suspeito, ele é afastado. Entendeu? Isso foi há seis meses atrás. E eu não fui afastado. E que eu era suspeição? Advogados falando com um preso, me elogiando. Um advogado fala com um preso, me elogiando. Ah, doutor falou, ah, está certo, não sei o quê. Que é garantista. Exatamente. Quer dizer, a dificuldade de entender que existe um juiz que não é odiado. Ou de um juiz que presta as garantias. Não, o problema é que os presos me elogiaram. Esse é que é o grande problema. Não é que o juiz respeita as garantias. Eu respeito a garantia, por isso eu fui elogiado. Entendeu? Agora só o problema é, por que eu fui elogiado? Ninguém consegue entender. Entendeu? Por que os presos gostam desse juiz? Deve ser bandido. Ninguém consegue entender o que um preso pode... O padrão do juiz brasileiro é o padrão do juiz odiado pelo preso, com seguraça, com escota, ameaçado. Agora eu estou ameaçado por causa disso. Meu pai foi preso na ditadura. Minha mãe foi presa na ditadura. Nem batizado eu fui. O pai era ateu e tal, não sou ateu e tal. Minha educação foi sem religião. E sempre sabendo que meu pai tinha sido preso em um período de ditadura. Meu nome é Luiz Carlos em homenagem ao Prestes. Botaram meu nome, Luiz Carlos, em homenagem ao Brasil em 1967. Imagina como meu pai e minha mãe eram, né? Botaram o nome do cara de Luiz Carlos logo depois de ser preso em 1967. Já com 12, 13 anos eu já estava na União dos Estudantes Secundaristas, aqui na UESA, levando porrada, pedindo minha passagem, não sei o que, e tal, panfletando nas escolas, não sei o que, movimento estudantil, não sei o que. Quando eu passei no vestibular, de direito, acabou tudo. Acabou tudo. Agora não, de direito. Foi claro na minha vida. Simplesmente eu abandonei qualquer militância política quando eu entrei na faculdade de direito. Qualquer militância política, aí não, ciência, tá, estudando direito, não sei o que. Eu só fui repensar, repensar, tá? A estrutura da minha consciência política que eu tinha perdido com o tempo na maestratura, vendo, pobre, negro, miserável, sabe, todo dia na minha frente, aquele negócio, aquela prisão, aí comecei a estudar, mestrado, doutorado foi muito importante pra mim, tá? Porque a academia já de alto nível, é diferente da academia graduação no direito, entendeu? A academia de alto nível no direito permite que eu fale isso que eu tô falando, mas eu escrevi na minha tese de doutorado, entendeu? Aí ela já permite. Então eu precisei, eu precisei, eu precisei, sabe, tipo assim, sair das profundezas, das profundezas da alienação jurídica, tá? Pra poder respirar, pra poder voltar à minha origem, à minha origem que eu nasci forjado pra ser um militante, né? Só que o direito me limitou, me limitou muito. Então eu precisei estudar, 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 comecei a estudar sem ser para a academia, parei de comprar livro de direito, sabe, que foi a primeira libertação da escravatura, da escravatura, foi parar de comprar livro de direito, comecei a comprar livro de filosofia política, comecei a comprar livro de psicologia, de sociologia, de tropologia, comecei a ler, autodidaticamente, porque sem mestrado, sem nada, escrevi um livro de história do sistema penitenciário, sem ter mestrado, sem ter doutorado, comecei a pesquisar, fui pro Instituto Histórico Cultural, o Arquivo Público de Manaus, pesquisar as cadeias de antigamente, aqui no Manaus, não sei o quê, pra poder escrever sobre o sistema penitenciário da Amazônia. Isso antes deu quase a mestrada. Mas aí eu comecei a estudar História, depois fui estudar Filosofia Política, até perceber, caraca, hoje eu sou esse juiz que fica falando essas coisas.